Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel. Vamos seguindo aqui pessoal, dicas para vocês aqui, vocês tentarem lucrar neste sábado. Estamos gravando aqui, 11h30, 11h40 aproximadamente. Sábado dia 23 e hoje tem um Flamengo Reaper. Bom, vamos ver o que vai dar neste jogo. Vamos fazer o seguinte, jogadores que dá para sniper neste momento. Então vamos lá, ainda estou me recuperando aqui da força, mas dá para a gente passar aqui para vocês. Beleza? Não vou deixar de dar a dica não. Esse cara está saindo demais, demais mesmo. Vamos dar uma olhada nos 8 mil coins. Vamos ver aqui, 8 mil. Opa, 8 mil. Ó, 7800, hein? Vamos tentar ver aqui. Ó, tem um lance de 700 ali. Para vender por 8, eu não vou pegar, tá? Eu pegaria jogador até mais barato, mas 5 e pouco é um bom lance, né? Vamos ver se tem alguém nele, vamos ver. Por enquanto não, vamos ver se a gente consegue. Ó, mais um aqui, ó. Logo aqui, uns 5,800. Boa. Ó, hum, mas 5 minutos é um pouco difícil aí de você passar batido, né? Principalmente neste horário aqui, mas vamos tabelando aqui, ó. 5,800 não é nem tão barato, nem tão caro ali. Lance, vocês viram que tem, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no sniper. Aqui eu estou no X e B, tá? X e B, ok? Vamos tentar aqui, achar um aqui abaixo de 5. Geralmente aparece bem, tá? 6, 5 ali, 6 e pouquinho, tá? Vamos ver se a gente consegue nesse momento aqui. Vamos ver quantos de 59 tem. É isso. Para vender por 7,900 a gente consegue vender. 7,900, tá? Nesse momento, ok? Na nossa plataforma. Sempre dá uma identificada aí na sua plataforma, no momento que você... Ui, ó, 7,500. Não vou pegar, tá? Logicamente que não vou pegar 7. Olha, só tem o 7,200. Não, quero mais barato, mais barato, mais barato. Já não tem mais de 8, hein? Tá vendo aí? Já não tem de 8. Vamos ver. 8,100. Ó, 8,100. Beleza, hein? Vende por 8 agora, tá? No momento, beleza? Opa, caiu uns 3, 4 aqui de 8. Ó, não. Tá? Às vezes soa barato, mas não, tá? Eu estou achando, falar em soar barato, estou achando que aquelas cartas Sombra e Caçador vão voltar a 5,000 Coins na próxima sexta. O que vocês acham, hein? O que você faz? Aquelas empresas, né? Opa, tá chegando aqui um Black Friday. Vamos aumentar aqui há duas semanas, né? Vamos aumentar o preço dos itens ali e tal. Bolsa, camiseta, né? Depois chega no dia, baixa, né? Ou 50% de desconto, não sei mais o quê. Às vezes pode acontecer isso aí, né? Aí dá muito na cara, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar. Ui, meu Deus! Ai, olha só, hein? Eu falei, eu falei. Se você tiver a internet mais rápida, na verdade não é nem internet, é porque eu estou competindo aqui, eu estou na fibra, mas eu estou competindo com 3 Wi-Fi ali no celular ali, então. Mais, ó, 8 não. 1,7. Ó, 7 deu, tá? Vou lançar 8,100 nessa aqui, mas o ideal é pegar mais barato, tá bom? Uau, olha quantos Luiz Gustavo a gente tem. Vamos passar para vocês verem, ó. Vocês verem, né? Ó, uhul. Ó, tudo a gente pegou 650, tá bom? Aquela dica lá que a gente deu, tá? Investimento fácil lá para fazer. Se não valorizar, o que vocês vão fazer? Baixa ela, ela vai vender por 648. Praticamente 650, praticamente o preço que vocês pagaram, tá bom? Ou se não, joga e lança ela por 700. Vocês vão conseguir vender. No momento essa carta aqui está mil coins. Vamos dar uma olhada? Se tiver, a gente já vende todas, tá? Aí ela deu uma valorizada pouca. Não vou esperar até terça ali, até quinta. Eu acredito que valorizaria até mais, tá? Deixa eu só pegar aquela carta que a gente guardou aqui. Ok, ó. Vamos pegar ela ali já. Já vamos descartar ela aqui. Vamos ver aqui, ó. Pode ser que a noite fique até um pouquinho mais caro. Mas eu vou já lançar ela aqui, 8,100. Para a gente ir acompanhando para ver se vende, tá? O ideal é pegar 6,500 para baixo. Beleza? Show de bola. Ó, tem até mais Luiz Gustavo aqui, se vocês quiserem ver, ó. Tá lá, ó. Tudo 6,50, tá? A gente venceu no lance. O lance está fácil de vencer, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem mais 6,50 aqui. Ó, 8,100 não. Ó, já estão dando 6,50. Então já estou no lucro. Né? Já estou no lucro. Ó. Ó, 700 não. Só 6,50 você dá nele, tá? Só 6,50. Deixa eu dar uma olhada. É... Ó, já vendeu alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver se foi ele ou não. Vamos ver. Ó. Ó, já vendeu. Já vendeu aqui, ó. Douglas Costa já vendeu, tá bom? Vou falar desse item mais um pouquinho, tá? Já falei nele uns dois vídeos ou um, né? O anterior com certeza eu falei. Mas eu vou falar mais uma vez porque ele está muito bom. É um item que está saindo demais aí no mercado. O pessoal está fazendo muitas coins com ele. Ná, mas a gente conseguiu fazer algumas coins, tá? Vamos passar aqui, ó. Pronto. Vem... Ah, eu estou vendo? Está vendendo por mil. Lembra que eu sempre lanço um ou outro por mil, mil e duzentos, mil e trezentos e mil e quinhentos para ver que está vendendo? Então, já está vendendo por mil e a gente consegue vender. Esse é um item que eu vou falar agora também, tá? Dois seiscentos. Itens do... Do PSG está um pouco mais acima do valor normal, tá? Vale a pena dar uma acompanhada. Eu vou zerar aqui. E aí, a gente vai já fazer aquele... Vamos ver o Douglas Costa novamente. Ó, pode ver que tem mais aqui, tá? Eu não vou tentar Sniper mais não, ó. Olha, mano. Ah, os caras estão ligeiros, hein? Vou dar só mais um lance aqui, ó. Mais um aqui. Pronto. Tem mais outro, não? Acho que tem mais um aqui, não. Ó, tem um de seis ali, mas... Sete minutinhos. Vamos dar seis, setecentos. Vamos ver se a gente consegue vender. Opa, oito e cem. Beleza. Viu que está dando certo. Quer ver, ó? Fala desse aqui para vocês, ó. Ah, vamos ver quanto que está o nosso... Luiz. Opa. Um aqui, ó. Luiz, com o G. Espaço. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Novecentos. Opa, tem novecentos. Ou... Ah, não. Beleza. Só dois. Vamos ver aqui, ó. Bom, pagando seiscentos e cinquenta já está no lucro, tá? Só tem menos de uma página. Legal. Vamos ver mil. Como é que está? Mil. Vamos ver aqui quantas tem. Ó. Ah, está nos quarenta mil. Dá para vender, hein? Mil. Ó, duas páginas só. Ó, peguei mais um aqui, ó. Por quê? Porque eu peguei aqui. Dá para vender por novecentos e cinquenta para mais, tá? Eu vou vender os meus por novecentos e cinquenta. Só para descartar mesmo, ok? Não vou esperar até terça ali para ver. Eu acho que valorizaria ali, mas não vou esperar não. Preciso liberar isso aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver mais um. Ô, danado. Vamos ver mais um aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Depois eu vou vender os meus, beleza? Se vocês quiserem, eu vou até lançar um. Está bom a gente fazer uma live, né? Para ficar mais suave. Porque eu tenho uma lista grande para passar aqui. Ó, seiscentos e cinquenta. Eu vou lançar esse daqui, ó. Por mil. Vamos lançar só alguns. Só para ver, tá? Ó, novecentos. Ó, seiscentos. Cinquenta e novecentos. Estamos no lucro aí por carta, tá? Se a gente pegasse mais aqui, daria para pegar até mais, tá? Mas eu vou pegar só, ó, peguei algumas, algumas págininhas só aqui. Só para não ter, não deixar de fazer, né? Beleza. Vamos lançar só esses aqui, ó. Só para ver se está saindo também, tá? Ô, tem tempo, hein? Deixa eu ver. Oito minutinhos já de vídeo. Não, não vou ter tempo de ficar lançando, ó. Vamos passar por esse, ó. Oitocentos e cinquenta. Está vendo esse item aqui, ó? Show de bola, né? Ó, mil e trezentos. Vamos ver como que ele está? Outro que está saindo demais aqui. Dá para fazer algumas coins ali, tá? Então, ó, vamos aqui. Vamos já ver aqui, ó. Fácil, ok? Vamos ver aqui. Esse, pronto. Esse primeiro aqui, ó. Vamos ver aqui. Novecentos não tem. Mil e trezentos não. Mil e trezentos não. Mil e quinhentos não. Mil e seiscentos. Opa! Vamos ver aqui. Opa, mil e oitocentos. Mil e setecentos vende agora. Lance, como é que está? Ó, mil e duzentos. Mil e trezentos. Mil e setecentos a mil e oitocentos vende agora, tá? Beleza? Vou até dar mais esse aqui, ó. A gente está numa perspectiva de lucro, tá bom? Então, mil e setecentos a gente consegue vender, ó. Não tem, não tem. Certo? Dá para vocês naipar? Dá. Dá para vocês fazerem o que eu fiz aqui também, ó. Peguei um ou outro aqui, né? Mil e duzentos, mil e trezentos. Até essa faixa aí. Se está vendendo mil e setecentos, por quantidade você vai estar no lucro, tá bom? Até as ruas aqui, ó. Você consegue vender até mais fácil. Ó lá, oitocentos e cinquenta. Beleza? Já vamos já vender. Legal. Aqui tem mais uma. Beleza. Mil e trezentos, mil e setecentos. Vamos lá. Tem mais? Ah, tem mais uma aqui, ó. Mil e trezentos. Legal. Mil e setecentos. Lembrando aí que ela estava mil e oitocentos. Ela deu uma pequena desvalorizada agora. Não tem importância, tá? Já vamos... Ela já está vendendo aqui alguma coisa. A gente já entra lá antes de entrar. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Mil e setecentos, mil e oitocentos. Vamos ver o lance. A gente já viu, viu, né? Devo ganhar, devo ganhar. Ó, tem mais aqui, ó. Vamos ganhar uma de mil e trezentos aqui. Deixa eu ver se tiraram, tiraram. Deixa eu tirar, hein. Que eu vendi. Vamos ver, né? Vamos ver os lances aqui a três minutinhos e tal. Então, sim. Opa. Ó, mil e duzentos. Não vou deixar não, hein. Vou pegar aqui. Beleza. Opa. Olha, saíram mais duas de mil e setecentos, tá? Tô vendo as coisas subindo. É que tá vendendo mais aqui. Legal. Bom, vamos lá, então. Um próximo aqui que tá bom demais. Esse daqui que eu mostrei. Já vou falar pra vocês dele. Ele deu uma valorizada, tá? Então, ele já está aqui, ó. Mil e novecentos. Deixa eu ver mil e oitocentos. Não, mil e oitocentos. Tá saindo demais nos packs aí, viu, pessoal. Ó, lá. Mil e oitocentos consegue vender. Tá vendo que tá nos cinquenta e oito ali, ó. Ó, a quantidade que tem. Vamos ver lá. Ó, os lances, ó. Vamos lá, hein, mano. Será que a gente ganha, não? Três minutinhos. A gente tava ganhando um lance de setecentos ali, ó. Tá vendo? Aqueles mínimos ali, ó. Lembra quando eu comecei a fazer com ele? Ó, mil e setecentos. Eu não vou dar, não, tá? Vou tentar pegar aqui de mil e... Ó, mil e trezentos pra baixo. Mil e quatrocentos eu pego. Ó, olha quanto tá saindo. Tá vendo? Ó, já saiu mais... Ó, mais... Pronto. Ó, filha... Deixa eu ganhar aí, mano. O mil e quatrocentos eu pego, hein. Aqui já compraram. Legal. Vamos ver se vai cair mais uma aqui. Agora cai mil e cem. Olha, mil e cem não. Aí não, aí não, aí não. Aí é preço de venda, né? Vamos ver se pega mais uma aqui ou não. Vamos ver aqui. Vamos lá. Não dá bom não, hein. Não dá bom não. Pessoal, like, hein. Não vai esquecer o like, não. Também tô meio que fazendo esforço aqui pra trazer um vídeo. Ainda que tardinho, né? Já são... Opa, ó. Onze e quarenta... Onze e quarenta e nove, né? Mas mesmo assim... Ó, mil e trezentos... Beleza. Não. Tão até tirando umas... Subiram as coisas. Acho que eu vendi mais coisas, hein. Vamos lá. Opa. Últimas... Últimas passadinhas aqui, tá? Vocês viram que saiu uma de um e quatrocentos. Eu não consegui comprar, tá? Mas vocês viram que tá saindo, beleza? Se vocês estiverem aí no momento de vocês aí, pode ser que tenha uma boa saída ali. Vocês podem tentar tanto assim, tanto aqui, né? Ó, mais uma aqui. Olha, mano. Acabou de sair uma de um e setecentos. Tá bom. Vamos ver aqui abaixo disso. Vamos ver se ele consegue sniper aqui. Vamos ver quanto que aparece. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Vamos ver se aparece aqui alguma. Mil e cem, mil e duzentos. Vamos lá, vamos lá. São oito e dois, né? Isso aqui. Quem não tá fazendo, né? Descarta no mercado aí bem barato, ok? Ou quer se livrar da carta aí pra ganhar algumas coins, né? Poucas coins. Opa. Ó, mil e quinhentos. É. Mil e novecentos. Tá ali no lucro e tal. Mas o ideal é pegar sempre um pouquinho mais barato, tá? Outro que eu vi que tá valorizado aqui. É o, é o, é o, é o, sei lá. Ó, opa. Um aqui, aqui, doido. Quanto ele tá? Tava dois e duzentos. Deixa eu ver agora. Dois. Opa. O, do nada. Eu acho que tá dois e duzentos. Vou dar uma olhada lá. Antes de descartá-lo aí no marketing. Vamos ver o que que já vendeu aqui. Ó, pronto. Ó, já venderam todos esses aqui que eu lancei, tá? E um, é, Luiz Gustavo, novecentos. Os novecentos e cinquenta logo vende, tá? Uns quarentinha, quarenta minutos consegue vender. Lembrando que até tenho mais aqui. Vou tentar já lançar pra lá. O que mais que eu tenho aqui pra mostrar? O Balotelli tô de olho também, tá? Musleira também tô de olho. A mesma coisa desse aqui. Não conseguiu vender musleira? Pegando por seiscentos e cinquenta. Vende por seiscentos e cinquenta. Praticamente seiscentos e cinquenta, ok? Você não vai ter prejuízo aí. Ospina vendendo aí, acho que oitocentos ou novecentos. Novecentos e cinquenta, ospina. Tá? Sempre tem bons lanços aqui, ó. Abaixo de, ó. Tá vendo esse lance aqui? Eu vou dar. Se eu dobrar, tá bom. É por carta, né? Se eu dobrar, tá bom. Quem tem poucas cores, ó. Dá o lance aqui. Praticamente lance mínimo. Já, ó. Já consegue vencer ali. Ó. Uh, olha só. Meio trezeiro. Ó, vamos lançar já? Ó, já venci esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, os lances estão bem aqui. Deixa eu ver. Ih, ó. Esse eu não vou, não vou... Eu não queria mesmo. Nesse valor. Ó. 1.400, 1.500, 1.600, 1.700 eu não vou querer. Mas, ó. Os demais aqui, ó. Dá pra gente fazer umas coisas aqui já, hein. Tá estagnado aí? Bom, já vamos lançar lá, né? Falou tele ainda não. Esse aqui ainda vai. 900. Ó. 300, 900. Estamos no lucro. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Acho que é 1.700 ele. Se não me engano, é isso, né? Isso mesmo. Tem mais. Uh, osp. Vamos testar o osp. 900, vai. 600, 900. Tem mais? Deve ter. Deve ter lá pra frente, lá. Vamos ver se a gente entra de novo. Aqui aparece, né? Tem muito item, né? Eles ficam meio que escondidos ali. Vamos ver aqui, ó. Ó. Beleza, sem problema. Vamos vender essas aqui. Depois a gente consegue acessar os nossos lá, tá bom? Vem se mais algum ou não. Osp não estão. Ó, já estão dando 600 e pouco neles aqui, ó. 500 eu ainda dou. Ixi, 500 e pouco. Tá vendo? Então, a tendência é valorizar, hein. O que a gente pode fazer? Vamos zerar aqui. Ó, vamos zerar aqui. A gente pode falar aqui. Pronto. Assim cai mais um aqui, ó. Não tem. Assim cai a gente já pula aí. Beleza? Cacilas, 2.000? Opa. Ó, 1.700, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue ver uns lances bons aqui. Esse tá saindo... Ó, 1.600, não. 2.000. 2.000 vende, tá? Vejam que ele deu uma caída de 200 coins. 200 coins. Por conta... Caiu 200 coins. Por conta do... Que ele tá desvalorando. Por conta que tá saindo muito nos pacotes, tá? Em contrapartida, ó. Eles vão comprando bastante também, tá? Então... Ó, 1.500. Mais um de 1.500, mano. Vamos ver? Aê, doido. Já vende por 2.100 ali, tá bom, tá? Esse tá saindo bem. Eu só não consegui acessá-lo lá pra pôr pra vender. Vocês verem aí saindo. Ó, mais um aqui. 1.900 não vou querer. Abaixo de 1.500 eu pego, hein. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Últimas passadinhas aqui. Mais uma. Isso aqui dá pra fazer algumas coins, hein, pessoal. Cassilas. Daqui a pouco eu vou nos itens um pouco mais caros aqui, tá? Vamos ver. Ah, Cassilas nem veio, mano. Sai fora, doido. Ah, vende por 1.900. Só um tempinho aí, tá, pessoal? Menos de um minutinho, tá? Só pra eu lançar mais uns aqui. Só pra gente liberar um espacinho aqui. Tudo bem? Tudo bem. Peço a compreensão aí de vocês, tá bom? Ó, vai deixando aquele like. Vai se inscrevendo se você não é novo. Deixa aí um comentário, né, que vocês querem que traga mais para o canal. Beleza? Querem que traga mais listas? Querem que eu faça umas listas pra postar no Twitter, né? Às vezes eu não tenho aquele tempo hábil, né, de postar vídeo, né? Eu sei que eu tô nos grupos de WhatsApp e eu vou voltar a ser mais ativo com dicas nesses grupos, tá? São grupos até gratuitos ali. Tô infiltrado e tô dentro, né? Então, o pessoal me convidou pra entrar e tal. Tô lá. Às vezes eu passo uma dica ou outra, só que eu tô meio ausente. Vou voltar, hein? Vou voltar ativo nessa segunda-feira já. Beleza? Vou postar alguns áudios, beleza? Áudios com jogadores. Porque é mais rápido, tá? Áudio é mais prático. Bom, acho que eu comi o tempo já, né? Já vendi alguns. Luiz Gustavo. Ah, já vendi algumas coisas aqui. Vamos ver o que foi. Ah, pronto. Os dois nós lançamos lá. Certinho? Já estamos no lucro, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar. Ah, é. Vamos ver se a gente consegue acessar o Kasselas. Vamos ver aqui. Acho que ainda não, hein? Vamos ver. Não, mas acessou mais um desse aqui, ó. Vamos lá. R$1.700. Já foi bom, hein? Já foi bom. Ah, os pina aqui. Beleza, vai. R$800, R$500, R$600, R$600, R$800, R$800. Beleza. Aqui, ó. Mais uma os pina. R$500, hein? Ó, vou no R$800 aqui. Vamos ver se vende. Já tá no lucro. Isso é doido, hein? R$800. R$800 vende também, viu? Olha lá. Vamos colocar os R$150. Vamos desnivelar o mercado aqui. Só prendi. A intenção dessa carta aqui, pessoal, é... É buscar comprando aqui R$650, tá? É um preço de descarte já, tá? É comprando R$650. R$650 e tentando ver se ela valoriza mais pra frente ali, tá? É que eu não tô com muito espaço aqui. Eu tô só passando a dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer, dá pra comprar ainda, tá? Por R$650, não mais que isso, ok? Tinha uma só aqui de R$800 que eu peguei. Mas acho que ela nem apareceu aqui. Opa. Essa carta que tava vendendo... Há duas horas tava vendendo um... É, mil coins, tá? Mil coins ela estava. Beleza? Vamos entrar só mais uma vez aqui. Ó, já tá subindo. Ela tá vendendo, tá? Pronto. Vem cá, meu filho. Vamos vender por dois? Tá bom já, né? Dois. O que mais? Tem mais um aqui. Vamos ver se vai vender dois. Vamos ver o que mais. Ah, tem mais um desse aqui, ó. Tá vendo? Tá brotando aí. Vamos lá no R$1.700 mesmo. Dá pra vencer no lance, tá? É isso aí. Por enquanto é isso. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se já vendeu algumas coisinhas. Ó, vendemos sete, hein? Já entro aí. Não vou entrar agora, não. Vamos ver aqui, ó. Casselas, então, tá bom. Poderia fazer mais um filtro do Casselas, mas está bom, tá? E aí nós temos um outro aqui. Tá saindo demais? Esse não muito, porém, quando sai, sai barato, tá? Sai bem baratinho aqui. Então, ó, ele tá aqui mais ou menos R$2.600, R$2.600. Vamos ver se caiu. Opa, R$2.600. Eita, já tem bastante, hein? Se eu diminuir 100, já diminui bastante cartas ali. Vamos ver. R$2.500, beleza. R$2.400, olha só. R$2.400 venderia aqui, hein? Caímos aqui 200 coins. E é isso daí, ó. Vamos ver. R$2.400, ó. R$2.400, eu daria? Não. Ah, tá vendo ali, ó? Um exemplo claro aqui, ó. Tá vendo, ó? R$650 ali no lance. Tá vendo? Lá em cima o primeiro, tá? Lance virgem ali. É isso que eu tô falando. Eu tô pegando aquele Luiz Gustavo na intenção de que, numa semana, ela atinja R$2.100 pra mais. Tá vendo que essa carta aqui, da R$2.400, estava R$2.600. Então, é essa busca que eu tô fazendo. Geralmente, tá vendo? Tem duas ali, ó. Geralmente, a gente tá dando o lance R$650. E deixando, a gente tá vencendo os lances. Vocês viram aqui, tá? E guardando. R$80, R$8.1, beleza? Tem uns R$8.2. 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 R$8.1, beleza? Isso é o investimento mais básico que tem, mas que não tem prejuízo algum. Legal? Aí, se vocês conseguirem pegar uma certa segurança, vocês partem por R$8.5, R$8.6, R$8.7, beleza? Tendo mais coins, obviamente. Legal? Vocês têm que conhecer um pouco o mercado. Então, vocês estão vendo que essa carta aqui já está... Deixa eu sair aqui. Já está R$2.400 pra vender agora. Tá vendo? Ah, vamos pegar? Ó. Pegamos por... Vamos ver. Dei R$2.500, tá? Vou lançar R$2.500 aqui. Vamos lançar. Opa. Ó. Mais uma que eu peguei R$650, tá? Não sei quanto que ela tá aqui agora, essa carta, tá? Ainda não. Mas tá vendo que tem lance lá? Essa já não é assim tão boa. Porém, eu acredito que essa carta vai valorizar. Mas, calma. Não vai fazer nada aí. Nem não vai pegar, não. Essa tudo bem. Vocês podem tentar fazer. Luiz Gustavo também dá pra você tentar fazer. Sempre pegando ali R$650, tá? E aí tá no lucro. Opa, já vendeu R$12. Já entro aí. Calma. Ah, subiu bem as coins ali. Deve ser o Castas que vendeu, né? Ó. Outra que tá bom é o Nátio. Nátio Fernandes. Bom, hein? Aqui, ó. Quanto que ela tava? 3.000 coins. 3.000. Essa estava boa. Boa, tá? 3.000 tem? Boa. Deu uma caída. Caramba. Meio dia. Meu. Há 30 minutos, uma hora mais ou menos. Ó. Olha só. 2.400, hein? Deixa eu ver aqui. 2.800. Olha, mano. 2.800. Vou pegar, hein? Mano, essa carta aqui tava 3.000. Ó. 2.300. Já tão dando 2.300 no lance ali. Tem uma pra comprar aqui. 2.300. Eu tô no filtro de 2.800. Deixa eu dar uma olhada. 2.900. Olha, mano. Do céu. Já não deu, lógico, né? Deu uma vaciladinha ali. Mas olha como tá saindo, tá? Se duvidar, encontra até por 1.500. 1.400. Ó, já fui embora mais uma. Opa. Ó. 2.200, ó. E não perde não, hein? Ó. 2.500. Não vou pegar, né? Lógico. Mas vocês viram que tá saindo? Tá saindo bem essa carta aqui, ó. Já subiu 2.800 no lance ali, ó. Tá? Tá vendo, ó. 700 no lance. Tudo bem que é um 8.2, tá? É uma boa carta. Opa. 2.000. Você não pegar? Ó. 2.000. Você já deu pra pegar. 2.300. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. Eu vou forçar 2.800 nela, hein? Será que vende? 2.800 nela, hein? Lembrando que estava 3. Caiu mais uma de 2.500 aqui. Bom, vocês já viram que tá bom, tá? Não vou ficar mais tempo ali pra não comer o tempo com essa carta, tá? 2 e... Ó. Vamos forçar 2.900? É olho grande, hein? 2.900 é demais, mas vamos lá. Estava 3, né? Então, eu vou forçar. 2.900. Não quero saber. Beleza? Tem mais aqui? Não. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Já vendeu 15, hein? Já entra aí. Calma. Já viu que tá vendendo. Não vai pular, não, hein? Vocês vão perder dica. Iniesta. Iniesta. Ó, pronto. Opa. Iniesta tá bom, tá? É um bom investimento Iniesta também, hein? Tá? Encontrando barato. No momento, tá 3.100. Olha lá. 3.100 tem uma só. Tá vendo que você tá? 57. Então, é uma carta que dá pra encontrar barato e já vender, tá? 3.100 consegue vender por 3, tá? Vamos ver. 3.100 já não tem, ó. Tá? Ou tenta aí, repara aqui. Tá? Opa. 2.400 eu pegaria. 2.300. 2.900, 2.900, tá? É uma carta que vira e mexe fica 1.200, 1.300. Aí é uma época boa de investimento. Lembrando que é uma 8.3, né? Então, vale a pena vocês também olharem com essa visão de investimento, tá? É uma 8.3. Ó, lanças aqui. Vocês fiquem de olho também nos lances. 1.200, 1.300. Épocas, tá? Pode ser que nesse grande evento... Ó, 3 não. Nesse evento que vai ter aí, em iminência já de acontecer, vocês fiquem de olho nas cartas 8.5, 8.6, 8.7, tá? Que elas vão estar bem um pouco abaixo aí do valor normal. Ó, 3.200 não. Então, outras cartas eu acredito que não vai desvalorizar tanto. O pessoal fala que vai cair muito o mercado. Eu não acredito, tá? Não acredito muito não. Porém, o que derruba mais o mercado é a abertura de packs, né? Então, vai... Teremos momentos aí de vários packs. Caramba, pack aí de 5.000, 5.000 packs. Aí você vai comprando, vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Não 5.000 coins, tá? 5.000 packs. Você vai comprando, comprando. Aí o pessoal vai na pressa, vai comprando e já descartando. Esse é o exato momento que vocês têm. 30 minutinhos, 20 minutinhos ou menos de vocês comprarem cartas muito legais, muito valorizadas por um preço de custo, né? Um preço muito baixo aí de mercado. Legal? Então, vale a pena também ficar de olho nos pacotes que estão saindo. Tem momentos legais ali. Talvez eu faça live no dia aí. Ó, Sérgio... Não, live não vai dar. Sexta, né? Se não me engano. Então, eu acho que não vai dar. Mas, tudo bem. Vamos lá. Sérgio Rico. Se der, eu faço um esforço. Vocês sabem o que eu faço, né? Ó, 1.800. Ele estava 1.900, tá? Vamos dar uma olhada. Ó, ainda está. Acabou de sair. Beleza. 2.000. Vamos ver o que tem aqui. 2.000? 1.900, ok? 1.900. Legal. 1.900 vende. Aí nós vamos ver aqui o quê? Tá vendo? Não, PSG. Vamos ver aqui. Lance. Olha só, hein? É um bom lance, né? Para vender por 2.900, né? É um bom lance. Ó, maravilha. Ó, mais 700 aqui, ó. Beleza. Pessoal, estou postando um vídeo hoje. Antes do jogo, né? Deixa aí nos comentários. Quem você acha que leva aí essa liberta aí? Flamengo. Ou o River, que estava ontem lá fazendo uma palhaça. Enfimada, né? Até compartilhei no Twitter lá. Fazendo práticas racistas, né? Tá vendo? 1.200 ali. Vocês viram? Vou comprar, hein? Vale 1.900, hein? Ó, já estamos no lucro, hein? Show de bola. Vamos lançar já? Ó. Está saindo bem esse item aqui, tá, pessoal? Beleza. Foi. Por algum momento, achei que estava em live. Estava batendo um papinho com vocês. Ó, vendeu 18. Vou entrar agora, hein? Vou entrar. Ó, vou entrar aqui, hein? Ó, já. Beleza. Ó, o Cassio já foi. Ó, esse daqui já foi, ó. Já vendemos aqui. Luiz Gustavo, ó. Vendemos alguns aqui, já. Pagamos 650. Então, estamos no lucro. Ó, mais um aqui. O que mais? Olha lá. O Luiz Gustavo, ó. Está vendo, ó? Ó, 900. Aí é bom, hein? Ó. 200. Tá? Lucro, né, pessoal? É lucro. Ó, vou zerar aqui. Ó, já subiu o coin, já vendeu mais alguma coisa. E eu venci o quê? Ah, estou vencendo, mas ainda não venci. Ó, 1.200. Não dá? 1.300? Vale 1.900? Será que eu vendi o meu já ou não? Ó, está chegando, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar esse daqui. Não sei se eu vendi o meu, hein? Que eu zerei ali. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Luiz Gustavo. Nós lançamos. Vamos ver se a gente consegue vender. Ó, está aqui ele aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Logo ele vende, hein? 1.900. Ah, está no 58 ainda. Beleza. Logo ele cai fora, hein? Estão tirando os lances aqui, hein? Ó, 1.400. Está vendo que a procura está boa, hein? Não, não vou brigar, não. Vamos ver o outro aqui, ó. Ih, 1.500 também não vou brigar, não. 6, 7, 8, 9. Ah, não. Vamos manter esse aqui, né? Ó, ver se a gente consegue ganhar. 1.900 eu consigo vender, tá? Sérgio Rico. 1.900. Tem? Uh, caiu um de 1.800. Por que eu não vendi o meu ainda? Mas logo vende, beleza? É, vamos passar então para os jogadores finais aqui. Vamos lá. Ok. Então, ó. É, Douglas Costas, vocês já viram, né? Outro que está bom aqui. Vou reiterar essa dica aqui. Que é o Felipe Anderson. Hoje, sábado, está muito bom. 9.400 estava saindo. Vamos ver. Já subiu? 9.500 vende? Ó, 9.400, vai. Por que? 9.500 já tem bastante ali. Tudo bem que é dentro dos 50 minutinhos, está vendo? Então, está saindo também. Porém, 9.400 é praticamente de imediato vende. Uh, danado. Ó, já deram ali. Ah, beleza, né, mano? 7.500, vamos lá. 7.200, ó. Olha só, hein? É uma boa, hein? Ah, doido. 7.600, vamos lá. Está 9, né? 7.400, vamos ver se tem alguma cor. Não. Agora tem, né? Vamos subir aqui, ó. 5.500. Vamos aqui. Ó, ó. 8. Mano do céu. Olha, 8. 9. Hum, deveria ter pegado mais barato, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lançar aqui já só para vocês verem que está saindo, hein? Vamos lá. Vocês já viram minhas lives, né? Quando eu começar a fazer umas lives, vou comprar jogador. Esse daqui não vale 9 e pouco, ó. Vou comprar jogador assim, ó. E lançar tudo por mil para vocês, hein? Fica de ouro, hein? Fica de ouro nas lives aí. Mais para frente, tá? Agora não. Mais para frente, lógico. Ó, vou lançar 9.400 mesmo, vai. Que se dane. Vamos lá. Vamos seguir mais aqui. Ó, vendeu mais um. Vendeu um aqui. É ele, hein? Rico, rico, rico. Ah, Gustavo, mano. Isso tem demais. Vamos aqui. 9.500. Ó, hum. Só tem mais dois, hein? Já vende, hein? Ah, olha, mano. E aí? Vou pegar. Ah, vou pegar. Já compraram por 10, né? Uh, uh, uh. Demais, uh, demais. Ó, 7.500. Será que eu ganho esse, mano? E esse, hein? Ah, agora tem outro corno, né? 6. Ah, mano. Esse é corno não mesmo. Vamos ver aqui, ó. 9.500. Ó, 8.000. 8.200. Não era para eu sair, meu Deus. Vamos já lançar aqui, já? Tudo bem que é um lucro risório, tá? Eu tô só pegando aqui pra vocês verem que dá pra comprar, tá? Tem, tem mais barato. Tem de 6. Ok? Não tô tendo a sorte aqui, ó. Vamos ver se eu ganhei alguns. Ai, pensei que... Olha só que susto, hein? 7 e pouco. Ó, 8 não. Esse já não, tá? Esse já não. Esse quer mesmo, hein? Ó, mas esse aqui era... Ah, vou dar 8, vai. Praticamente, né? 7, que bom, hein? 7.200. Tudo bem. Vamos aqui, ó. 7.300. O dano. Ah, já deram ali. Tudo bem. Pronto. O último, hein? Olha que burro, hein? Vamos aqui, ó. 3 vendido. Felipe Anderson. Aí, ó. Já tá vendendo, hein? Já tá vendendo. Vamos ver mais aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Ah, tem mais itens aqui. Não posso ficar só nesse. Eita, danado. Caiu um monte agora de... Ó, 9. Esse é bom, hein? Agora ficou bom, hein? Que agora forçou o mercado a... O cara lançar... Olha, mano. Tinha uma ali do lado. Olha, tá ficando bom demais. Mantenha o preço. Mantenha o preço. 8, mano. 8. Não, agora vai cair de 6. Agora vai... Olha, 9, 5... 8 não peguei, hein? Deixa ali. Vamos ver. Agora também não consegue pegar, tá? Quer ver? Ó, se eu conseguir, eu lanço pro mil. Ai, graças a Deus. Vamos ver aqui. 9, 5... 9, 5... Opa. 9, 5... Vende, hein? Vamos ver aqui, ó. Últimas... 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 Vamos ver aqui, ó. Últimas... Vamos ver aqui, ó. Últimas 3 passarinhos. Oh! Nossa, mano do céu. Mais um, hein? Última, hein? Ó. Caracolos, mano. Vamos lá. Ó, 8, mano. Mais uma de 8. Não, o ideal é pegar mais barato, tá, pessoal? 8 eu acho que já foi ali também. Tem que ser rápido, tá? O ideal é tentar pegar mais barato, tá? Mas o cara tem paciência. Ó. Ó. Agora, olha só, hein? Bom. Aí vai de cada um, né? Baixa aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora vai sair, hein, mano. Agora é hora, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Opa. Opa. Últimas 3 passadinhas aqui, ó. Pra não ficar muito tempo com esse item, tá? Tenta sniper aí. Seu momento, seu horário ali. Ok? Neste momento tá 9400. Consegue vender. Vocês viram lá que eu vendi alguns, tá? Beleza? Vamos fazer isso aí, pessoal. Mais uma aqui, ó. O Sanchez. Ó, vou ler, tá? O Sanchez e o Gabriel Jesus. E o Paulinho 8400 também tá bom, tá? Vamos nesses Sanchez aqui, ó. Mais um zagueiro, tá? Aqui, ó. Opa. Esse aqui também tava saindo bem? Sim. Ele estava aqui, ó. É... 9300. Mesma coisa, tá? Ó. 9400 tem bastante, será? Uh. Já subiu ali, ó. 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 9500, hein? O 9. Oh, danado. Podia vir, né, mano? Olha só. 9500. Ah, tá... Então, tem muita gente, né? Nesse momento aqui, né? Ó. 8800 eu não vou dar mais, não. O ideal é tentar pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue comprar. Ó. 9 não, né? Mas, já é uma coisa legal. Já tá aparecendo ali alguns itens mais baratos do que tá pedindo mercado, né? Ó. 9400 não. Última passadinha só pra vocês. Beleza. Fiquem com o nome aí. Tentem vocês pegarem, tá? Ó. Vamos no Paulinho. Paulinho também tá bom, viu? Ó. Paulinho. Esse aqui, ó. Ok? Esse daqui tá mais ou menos 6200, tá? Vou até ver se ainda tá. Isso. Vamos ver se caiu. Isso. Caiu. Ó. Eita danado. Caiu bem agora, hein? Vamos ver aqui, ó. 5600. Ó. 5600 vende, tá? Vamos ver o índice dele aqui. Ó. 3 e pouco aqui, ó. Vamos ver aqui. É. 5600. Beleza. É bom ficar de olho aqui, ó. Geralmente. Ela tava, ó. Ela tava 6200, tá? Olha como ela já caiu. Tudo bem. Sem problemas. Fiquem de olho, tá? A meia hora, 40 minutos atrás. Aí, mentira, tá? Comecei o vídeo a 30 minutos atrás, né? Mas a uma hora, mais ou menos. Deixa eu ver se eu printei alguma tela aqui. Acho que não. Acho que foi só de tudo de ontem aqui. Foi de tudo de ontem. É tudo de ontem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Agora. A 12 horas. Não. Isso aqui tudo jogando. Beleza. Aqui é dica, tal. Show de bola. Ó. É. Então, tente pegar esse item aí, tá? É. Ela tava 6200, tá bom? Então, tá dando uma caída. Não importa, tá? Provavelmente, à noite, ela deve ficar um pouquinho mais cara aí. Bom. É. Gabriel. Tem um Paulinho ali, né? Fazendo ali. Bom. Gabriel. Não sei se ainda tem. Gabriel. Jesus. É. 4700. Vamos ver se é isso mesmo. Se caiu também. Ó. 4700, hein? Beleza. 4800. É. 4. Olha. 4200. Vocês já viram aqui? O negócio tá bom, hein? 4600. Eita, donado. Olha, mano. Do céu. Vocês viram? 3500. É uma... Um avanço, hein? Então, ela tá aqui. 4600. Consegue vender, viu? Pessoal. Pegou barato. Ó. 4500 não, tá? Mas vocês estão vendo que tá saindo bem, hein? Beleza? Eles estão padronizando 4500. Só que 4500 nem tá ficando no mercado, tá? Então, tá pelo preço mesmo que nós pesquisamos. 4700. Legal? Então, ele... É... Manteve aí o seu preço. Legal? Bom. Acho que tá bom, né, pessoal? 30 minutos. Tá bom. Dá pra vocês sentarem e sniper aí. Cartinha sombra e caçadores estão bons pra trade, né? Quem não viu ainda o nosso vídeo, vou repetir aqui pra vocês, tá? Entrosamento. Então, ó. Sombra. Ela... O... Estragaram, né? Na verdade, estragaram, mas... É... O... É tão estragando, né? Ultimate Team. Porque é uma carta que vale 5 mil aqui no máximo, tá? É... Não tinha o porquê colocar aqui no... No máximo. É só jogar mais carta no mercado. Só isso. Mas tudo bem. Aumentaram o preço lá. Tá 10 e pouco já aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 10 e... Ó. 10 mil coins, tá vendo? Tá? Não é o limite, tá? Ela vai longe, ó. Vai longe. Beleza, ó. Então, 10 mil consegue vender agora. É o dobro do que tava pedindo. Ok? Ó, 11 mil quantas tem? É. Tem, ainda tem. Então, o ideal aqui, pessoal, ó. É ficar de olho, tá? O pessoal desligadaço aí. Lançando no mercado aí por 5, por 4, tá? Então, ó. 10 e 500 lá consegue vender. Beleza? Ó. Não tem, ó. Tá? Aí você fica aqui, ó. Tentando sniper. Ó. 10 e 500. Não vamos pegar, não. Tá? Vamos ver se ele consegue x e b. Ó. 10. Já saiu mais outra. Né? Aí você tenta comprar ali. Beleza? Comprou por 5. Comprou por 6, 7. Você tá no lucro. É 10 mil. Tá bom? Mesma coisa. É. Caçador. Mesma coisa. Tá? 9 e pouco aqui, ó. 9, 800. Tava 9 e... Oh, mentira. Tava 8. 8, 400, ó. Vamos ver aqui, ó. 8, 500. 8, 600. 8, 600 agora. Tá? 8, 600. Caçador. Meu Deus. Ó, 6, 7, 8. Vamos ver. Será que consegue, ó? Tem ansa também, né? Essa tem... Por que essa é um pouquinho mais barata? Porque, é, lógico, a especificidade dela é diferente, né? É, mas... Mas, mas... Ela também fica escasso no mercado, tá? Só que ela tá saindo mais em comparação com a sombra, tá? 7, 500, tá? 8 e pouco, né? 8, 400. Acabou de sair mais uma ali, ó. E não tem mais. Tá? Então, pessoal. Vale a pena também tentar fazer... Ó, vender os 5 aqui. Esse trade aí, né? Aqui, ó. O Felipe Anderson já vendeu, ó. O Sérgio Rico. O Nacho. Aí deu aquela travadinha básica, né? Aí já voltou. Ó. Nacho. Gustavo. Também já tá vendendo o Gustavo aqui, ó. Daqui a pouco tá 1.000. Sérgio. Rico. Né? Fizemos alguns lucros aí. Ó. Ó, vencemos, hein? Acabamos de vencer ela aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vencemos ela, ó. 8, 400. Vencemos por 6, 500. Tá vendo, ó? Dá pra vencer no lance também. Beleza. Sem problema. Já vamos lançar aqui, ó. Deixa eu ver o limite dela aqui. 25, manos. Ah, eu acho que isso aqui vai diminuir pra 5 novamente, hein? Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, né? Ó, lancei 8, 400 nela ali, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que a dica foi passada. A gente já vai conseguir vendê-la aqui. Acho que isso já vendeu. É doido. Bom, estamos no lucro, hein? Fantástico. Obrigado pelo apoio no último vídeo aí, pessoal. Estou melhorando, tá? Estou melhorando ali da voz. Estamos na área, tá? Deus abençoe. Saúde a todos que me desejou aí saúde, tá? Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pelos likes, pelos comentários. E é nóis, hein? Tchau. Não vai saber o que fazer. É isso aí. Fantástico. Beleza, pessoal. Tranquilos. Então agora vai aparecer aqui os melhores comentários desta semana. Você que quer seu comentário aparecendo aqui, ó. Em destaque em nossos vídeos. Já deixa aqui embaixo mesmo desse vídeo seu comentário. Ó, capricha. Que eu quero ver todo mundo aqui no próximo vídeo, hein? Abraço. Abraço.